Olá, Luquinhos! Tudo bom? Bom, gente, finalmente aconteceu o que todo mundo queria, né? Atualizou o Bloxburg de Natal! Finalmente! Bom, gente, teve muita atualização. Não teve só atualização de Natal. Mas eu vou mostrar aqui primeiro a atualização das vizinhanças. Bom, você pode comprar uma vizinhança, gente, que é 149 Robux. Ou você pode entrar numa vizinhança. Bom, eu comprei aqui uma vizinhança. Aí você pode colocar até 50 pessoas nessa vizinhança. Aí você pode mudar aqui, ó. Se todo mundo pode entrar, só amigos ou ninguém. Vou deixar só amigos aqui, gente. Então, eu vou entrar. Isso aqui, galera, é como se fosse um VIP server, tá? Mas é meio diferente, assim, e tal. Aqui, ó. Pronto. Entrei na minha e só tem uma pessoa. Então, vamos esperar aqui. Bom, já entrei aqui, galera. Aí você pergunta assim, A Elê, começa porque você botou um monte de cada. É porque, galera, é tipo assim, depois de dezembro, eu acho que janeiro 10, por aí, vai retirar todos esses itens. E quando eu retirar esses itens, não vai dar mais pra comprar. Por isso que eu vou colocar no estoque e depois ela vai entrar tudo pra ficar no meu inventário. Bom, vamos começar aqui pelo... Por quê, né, gente? Pelas essas arvorezinhas, essas mini árvores de Natal aqui, galera. São umas arvorezinhas, assim, de metal. Aí tem essas reninhas, ó. Você pode mudar a cor delas. Uma reninha, dá pra ver, né? De metal assim também. Aí tem uma versão maiorzinha dessa daqui, ó. Temos aqui os candy canes, né, pra você botar de decoração. Aí tem essas mini arvorezinhas, essas decorações de lareira, que você tem que colocar a lareira pra você poder estocar. Então eu botei duas lareiras ali. Aí aqui temos esses negócios aqui, ó, de globo, de neve e tal. E, gente, hoje, tá saindo aqui sábado, mas tem aí outro vídeo eu decorando minha cidade, tá? De Natal. Bom, aqui temos uns minguins, os globo de neve, os bonecos de neve. Temos umas árvores, assim, com essas decorações, ó. Tem vários tipos. Tem essas de Natal, aí tem essa aqui de gelinho. E tem essa de focos de neve. Aí vamos aqui pro outro lado. Vocês gostaram, galera, da minha roupinha de Natal? Eu amei muito. Bom, aí aqui tem essas arvorezinhas que tem um potinho bem chique. Tem essas cortinas, que eu tenho que virar aqui, ó, pra vocês verem. Ó, cortinas decoradas, tá? Dá pra abrir e fechar. Bom, aí aqui temos os presentes. Eu botei bastante presente aqui, ó. Temos esses elfoszinhos pra você botar na prateleira, na mesa. Tem aqui essas meias de Natal. Tem essas decorações. Sim, decoração com laço. Aí tem flocos de neve pra botar na parede. A meia com brinquedo. Temos esses negócios redondos, galera. Eu esqueci qual é o nome, mas é pra botar na porta, assim. Ó, tem vários tipos diferentes. Gente, temos aqui essas luzinhas de gelo. Esse negócio de decoração, só que com sino, laço e bolinhas. Tem aqui o negócio de bengala. Bengala doce. Temos também esse negócio de botar na porta, só que maior. Aí vamos aqui pra parte das árvores de Natal, né, gente? Tem essas árvores de Natal. Tem essa árvore aqui, normal. Que você pode decorá-la. Eu vou colocar aqui de decoração. Já vou decorar, gente, ó. Você pode comprar ela já decorada. Ou você pode fazer assim, ó. E decorar ela. Tcharam! Bom, aí aqui tem essas arvorezinhas maiores. Tem essa gigante aqui, que eu vou botar, assim, na minha cidade. E tal. Essa gigante eu vou botar lá na minha cidade. Aí aqui tem esses negocinhos aqui de Natal, né? Ho, ho, ho. Galera, vocês podem ver que eu tô com pouco dinheiro. É que eu gastei tudo. Todo meu dinheiro, galera. Nesse... Nessa atualização. Bom, aí temos aqui mais bonequinhos. Pai Noel e boneco de neve. Tem esses bonecos de neve aqui, ó. Realísticos, né? Ó. Tem essas renas. Renas mais realísticas. Aí tem esse negócio aqui, que é o boneco quebra-nozes. Aí vamos aqui pra nossa mesa. Bom, eles adicionaram também esses negocinhos pra botar a comida, sabe, gente? E esses negocinhos aqui pra botar no meio da mesa. Ó. Fica tipo um formatinho. Aí tem essas árvores. Ó, essas minhas árvores. Parece aquela ali, só que o potinho é diferente. Aí tem o lobinho de neve. Esse bonequinho quebra-nozes aqui, pequeno. Temos essa flor. E esses três... Essas três... Essas três renas, né? Aí tem esses floquinhos de neve, galera. Que eles mexem, tá? Muito fofo. Bom, gente. Vocês podem falar assim. Ah, Leica, foi só isso, né? Não, 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 gente. Eles adicionaram mais comida de Natal. Antes, ano passado, só vinha uma comida. Nos anos passados, só vinha uma comida. Agora, eles estão vindo com cinco, eu acho. Cinco é por aí. Então, vamos agora para as comidas. Bom, galera. Eles estão na minha casa. E essa casa eu tô fazendo um... Um vídeo dela, gente. Não tá preparada. Essa casa aqui vai ser a minha casinha de Natal, tá? Bom, entrando aqui. Vamos entrar e vamos fazer as comidinhas de Natal, galera. Também eu tô tentando decorar, ó. Mas vamos fazer aqui. Eu já fiz algumas comidas de Natal. Mas eu vou mostrar todas para vocês. Tem esse Holiday Cookies. Tem o Gingerbread Cookies. Temos aqui, ó. Gingerbread House. Aí tem esse Fruit Cake. E tem mais uma, galera. Que é uma bebidinha, tá? Então, vamos fazer aqui um Holiday Cookies. Esses aqui são os quatro doces de Natal, ok? Eu não tenho certeza se esse doce aqui vai ficar, galera. Então, eu vou tomar um banho rapidinho e já volto. Bom, gente. Já cheguei aqui, ó. Nessa parte aqui. Da sofeteria, da praia. Bom, gente. O que é essa coisinha? É uma coisa mais maravilhosa de patinar, né, galera? Uhul! Patinando por aí. Ai, ai, galera. Ó. Olha que lindo, gente. Que fica aqui, ó. Essa área de patinação aqui, ó. Só tem no inverno. Então, só vem com a atualização de Natal. Se eu não me engano. Então, galera. É muito legal, tipo, essa área aqui. Eu amo fazer roleplay aqui, gente. Roleplay é rotina, brincadeirinha assim. Bom. Agora vamos pro próximo, galera. Que tem ali, ó. Naquela área, se eu não me engano. Então, gente. Eu peguei aqui um carrinho da pizza. E você vai vir aqui, ó. Pra você ir... Você vai vir pela escola. Aí, galera. Atrás da escola vai ter esse morrinho. Você vai ir. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Até você achar a cabaninha, tá? Vai vir na direção desse bicho aqui, gente. Que tem um negocinho aqui, ó. Tá vendo? Você vai vindo nessa direção que tem isso. Essa rampinha. Tá? Você vai subindo, vai subindo. Aí, galera. Achamos a cabaninha, tá? De skate. Então, vamos deixar aqui, ó. Nosso negocinho da pizza aqui. E vamos lá. Ó, gente. Você vai vir aqui, ó. Nessa mocinha. E você vai poder escolher qual você vai comprar. Você pode comprar uma candy cane. Um docinho. Tá? Você pode comprar... Deixa eu ver. Você pode comprar esse... Ó, você pode comprar esse daqui, ó. Esse bichinho aqui. Você pode comprar um sled. Você pode comprar esse outro... Esse negócio vermelho aqui. E você pode comprar... Esse classic aqui, ó. Você vai vir assim, ó. Uhul! Tá, gente? Mas primeiro eu vou pegar o quê? Vou pegar bastante candy cane, tá? Vou estocar candy cane na minha casa. Bastante mesmo, gente. Ó, eu comprei o máximo que vocês conseguirem. Tá? Porque isso aqui não vai ter depois do Natal. Então eu vou comprar bastante candy cane. Um, dois, três e... Já! Uhul! Gente, isso foi muito legal, galera. Então, gente. Esse foi o vídeo da atualização do Vlogsburg. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo. A todos vocês. Tchau! E até o próximo vídeo. Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu tava aqui, pra ver na minha casa, é que agora, ó, você tem... Um... Canal de TV de Natal, gente. Tem, ó, o Papai Noel. E... Tem uma lareira. Então, só pra vocês saberem mesmo. Tchau!